Um dos sinais de grande alerta é a perda de peso muito grande, a recusa em ganhar peso, mesmo que as outras pessoas comecem a perceber como o adolescente está magro e mesmo assim ele se recusa a perder peso. E assim, aquela dieta que não tem fim, aquela necessidade de perda de peso sem fim. Então assim, um dos grandes sinais de alerta para os pais é quando o adolescente começa a perder peso e não quer nunca parar a dieta e continua a se sentir gordo mesmo já estando muito magro. Os maiores riscos da anorexia se devem ao processo de desnutrição crônica, ao processo de caquexia crônica. Então essas meninas, essas jovens, adolescentes não menstruam ou não chegam a adquirir a menarca. Elas adquirem desde cedo problemas sérios de osteoporose, de distúrbios hidroeletrolítricos. Muitas vezes essas questões hormonais decorrentes do processo crônico de privação alimentar pode levar até a quadros de não desenvolvimento de ovulação. Então muitas se tornam estériis. E na bulimia, devido aos vômitos e ao uso crônico de laxantes, então isso pode levar a distúrbios hidroeletrolíticos que em alguns casos podem ser irreversíveis. Agora a anorexia tem um risco maior de morte devido à desnutrição, como já tem sido noticiado na mídia por alguns casos de alguns modelos que vem acontecendo, é mais grave de morte do que a própria bulimia.